Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres Uou, eu sou Pamela Velter, host oficial por aqui e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está aí nos escutando ao redor do mundo, você tenha uma nova ideia, uma nova maneira de pensar. Hoje eu estou especialmente feliz recebendo uma mulher que realmente admiro muito, ela foi minha líder e eu acho que a vontade de trazer ela aqui também foi motivada pelos anos que vivi trabalhando na empresa que a gente vai comentar aqui hoje e que mudou completamente o meu olhar sobre a vida, o meu olhar sobre os negócios e também as minhas oportunidades, porque o Mulheres Uou, a Uou Live, esse estúdio ele com certeza existe por conta, por meio do Impact Hub Floripa. Estou recebendo Gabriela Werner, que é CEO do Impact Hub Floripa e vice-presidente do Conselho Global do Impact Hub, que está em 111 cidades, em 68 países pelo mundo. Que responsabilidade! É isso aí, obrigada pelo convite! Bem-vinda, Gabi! Já vou começar aqui no nosso assunto, para as pessoas entenderem a importância que o Impact Hub tem nesse mundo. É uma das coisas que a gente fala quando a gente entra no Hub, queria que tu falasse um pouquinho o que é o Impact Hub e emendando em que momento de vida a Gabi, mulher, estava quando ela começou, decidiu empreender no Impact Hub. Muito legal! Muito bem! Então, como a Pamela falou, eu sou cofundadora do Impact Hub Floripa e esse movimento existe em muitas cidades do mundo e veio antes de mim, né? Então, a gente já tinha aqui no Brasil Impact Hubs como o de São Paulo, Belo Horizonte e alguns outros e eu estava num momento de vida saindo de dois ciclos em empresas grandes, um banco e uma indústria e querendo empreender e ser mãe. E aí, a primeira tentativa de empreender não deu tão certo, o filho veio bem rápido e o início, então, do Impact Hub Floripa foi quando eu tinha um filho de um ano e todo esse momento, né? De começar uma empresa do zero e ainda estava entendendo como mãe. Isso foi lá por 2014. E aí o Impact Hub Floripa abriu oficialmente as portas em abril de 2015, portanto, há pouco mais de oito anos atrás. E o que a gente faz, de uma forma simplificada, é trabalhar para a transição da economia para uma economia de impacto. Então, a gente apoia empreendedores e atividades empreendedoras, ações empreendedoras de outros órgãos também, né? Órgãos do governo, empresas maiores e assim por diante, mas principalmente empreendedores que buscam integrar nos seus negócios questões sociais e ambientais, como redução de desigualdade, mudanças climáticas e assim por diante. E a forma de fazer isso é em comunidade. Eu acho que tem a ver com as transformações que você quer dizer, mas a gente faz isso junto, né? Os espaços de co-working, os programas de aceleração para as empresas, eles são todas grandes desculpas para a gente juntar essas pessoas e para elas aprenderem em conjunto, fazerem negócios entre si, perceberem que não estão sozinhas, né? E conseguirem avançar com mais força. Que, de certa forma, elas têm um propósito em comum, né? Talvez elas nem saibam tanto, assim. E fazendo aqui uma entrada nessa história que é toda tua, né? Em relação ao Impact Hub, eu acho que uma das coisas que mais mudou a minha forma de ver os negócios é porque eu vim de um lugar onde eu fui 10 anos gerente de uma indústria, né? Então, para mim, o que importava era a meta, era chegar lá, era, enfim, né? Então, minha cabeça muito nesse lugar. E daí eu chego no Hub que tem uma cultura totalmente voltada para as pessoas. E é difícil isso, né? Porque é muito fácil tu falar que é cultura para as pessoas, mas viver esse dia a dia é muito difícil. E onde que eu vi isso, né? Que era realmente a forma de liderança, a própria contratação do Hub, né? De apostar em novos talentos, em ter a grande maioria ali dos seus estagiários. Então, o crescimento do Hub também passa pelo crescimento deles. E eles já têm, ter a possibilidade de inovação. Claro que aqui existe uma grande chance de erro, né? Porque a gente só tem um lugar muito inovador quando a gente aceita a possibilidade do fracasso. Quando eu dou a possibilidade de você errar, enfim. Então, isso foi o meu primeiro choque. Porque, sério que eu tenho que olhar para as pessoas? Sério que eu tenho? Porque para mim estava tudo bem, eu só, né? Então, e foi um choque para os dois lados. Tanto o Hub me receber e tanto eu receber o Hub. E isso foi uma das coisas que mais enriqueceu a minha jornada. Porque trabalhar com colaboração não é fácil. Ela é muito legal no papel. Mas ela é muito difícil no dia a dia. E eu acho que as minhas meninas, coitadas, cansam de ouvir isso. Porque as pessoas dizem, não, existem opiniões conflitantes. Porque até a gente chegar numa decisão, a gente precisa de muitos debates, muitas voltas em uma mesma montanha. Então, assim, não é top down. Então, é muito difícil trabalhar em colaboração. Mas é muito mais gratificante. E isso foi uma coisa que eu levei. E eu posso depois, ao longo da nossa conversa, falar mais sobre isso. Eu queria te perguntar, Gabi, o que são... Esse conceito eu achei muito legal quando eu entrei no Hub. Não conhecia. E foi uma coisa que me marcou. Qualquer pessoa que me perguntar, eu vou saber explicar. Eu queria ouvir de ti o que são as empresas Zebra. Muito bem. Vou começar de trás para frente, então. As empresas Zebras são empresas que andam em bando. Que são preta e branca. Ou seja, elas estão preocupadas com o sucesso, com as metas, com a prosperidade. Mas também estão preocupadas com o impacto socioambiental que elas geram. E com o propósito que elas têm. Elas estão aí para o longo prazo, né? E estão preocupadas em construir algo que funcione hoje, mas que também funcione amanhã. E por andarem em bando e por estarem juntas, elas se ajudam, né? Trocam conhecimento e assim por diante. E qual que é? De onde que surgiu essa história da empresa Zebra? É porque muito se falou, nos últimos anos, nos unicórnios. E aí a gente até brinca que você já viu algum unicórnio? Nunca vi um, né? Mas as Zebras existem de verdade, né? São muitas as empresas que têm esse jeito de operar. E com o crescimento do conceito de startup, muita gente quer ser unicórnio, né? E o unicórnio é aquela empresa que cresce loucamente. Muitas vezes, ou quase sempre bancada por investimento, um índice de quebra, né? Muito maior, de fracasso muito maior. E que... Tem um valuation de um bilhão, é isso, né? É o conceito, um bilhão de dólares, né? Então, quando ela é... É, que faz uma grande diferença. Nesse momento faz muita diferença. Então, quando a empresa é vendida ou é investida a um valuation de um bilhão de dólares, a gente chama essa empresa de um unicórnio, né? Que é o caso das grandes empresas de tech do mundo, mas também do Uber e empresas desse tipo, que são os unicórnios globais. Aqui no Brasil a gente tem um pouco mais de uma dezena aí de unicórnios já confirmados. E muita gente querendo ser. E a bandeira que a gente levanta, ainda que a gente trabalhe com os dois públicos, né? A gente tem, sim, dentro dos espaços de co-working, dos programas de aceleração, alguns empreendedores e algumas empresas que têm essa ambição, né? De se tornarem uma super grande empresa aí. Mas a gente defende a causa e levanta a bandeira das empresas zebras, porque a gente realmente entende que a gente precisa, no mundo de hoje, empresas que se preocupam em elas darem certo, mas também, ao mesmo tempo, que elas contribuem para que a sociedade também dê certo. E um grande jeito de fazer isso é fazendo junto, em comunidade, em bando, né? Junto às empresas zebras. Qual que é o conceito de startup? Então, a startup é uma empresa que está no início, então, ela precisa validar um problema e a solução para esse problema, né? Então, a ideia de startup é que é esse início, esse tempo de validação. E é uma empresa que tem, que busca criar uma solução escalável, né? Então, a grande diferença entre uma empresa tradicional e a empresa e a startup é essa possibilidade, então, de crescer muito rápido com uma solução escalável. E, muitas vezes, essa solução escalável, não sempre, mas muitas vezes, ela passa por tecnologia, porque a tecnologia acaba sendo uma ferramenta importante, né? Dessa escalabilidade. Quando eu entrei no Hub, uma das coisas é que a gente se designava como startup, né? Pensando que um dos negócios do Hub é modelo de coworking, onde que estava o escalável aqui? É, a gente, no caso do Hub, o modelo é um pouquinho diferente, porque a gente, o crescimento, ele acontece por meio da rede global, né? Por mais que cada Impact Hub local tem algum nível possível de crescimento, então, por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, a gente tem quatro espaços de coworking, uma série de programas de apoio aos empreendedores, né? Tem outras cidades no mundo que é um espaço apenas, esse espaço pode ser pequeno, pode ser grande, né? Então, tem vários contextos. No caso da rede global do Impact Hub, o nosso modelo de crescimento é em rede. O que isso significa? Que tem sempre um time fundador, com os pés no chão, né? E que conhece a realidade local, que abre um novo Impact Hub em algum outro lugar. Eu acabei de vir, por exemplo, estava na semana passada em Acra, em Gana, na África, onde a gente estava celebrando os 10 anos do Impact Hub de Acra e encontrando a rede global do Impact Hub. E, ao mesmo tempo, surgindo um Impact Hub vizinho ali, em Cotonou, no Benin, né? E em Guiné-Bissau, na cidade de Bissau. Impact Hub surgindo com empreendedores locais que usam de toda essa experiência da rede global, mas que, ao mesmo tempo, conhecem os empreendedores, as necessidades, os possíveis parceiros e tudo mais. Mas a gente não fala mais que a gente é uma startup, até porque a gente já existe no mundo há quase 20 anos, né? E com um modelo de crescimento... Talvez alguns conceitos utilizem, assim, dessa metodologia ágil, de fazer e errar rápido, né? E consertar rápido, enfim. Com certeza, até porque a gente trabalha também com startups, né? Então, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente faz, a gente gerencia, junto com a Fundação CERT, com a B Startups, o programa do governo federal, do MEDIC, do SEBRAE Nacional, que é o Inovativa e o Inovativa de Impacto, que é o maior programa de aceleração de startups, aí sim, né, de startups, da América Latina, que acelera mais de 500 startups por ano, e a gente faz essa gestão. Então, a gente trabalha muito com as startups, apoia as startups, e aí todos esses conceitos que são úteis, né? De inovação, de gestão ágil, e assim por diante, modelos mesmo de crescimento, formas de gerir, né? De forma mais ágil, a metodologia de OKRs, por exemplo, para definir metas e tudo mais, são todas coisas que a gente adota, porque são úteis no nosso contexto também. Uma coisa que sempre me chamou a atenção e que achei muito diferente, assim, no Hub, é a cocriação. Primeiro que essa palavra, eu acho que eu escutei muito no Hub, assim, eu não escuto cocriação na indústria, por exemplo, ou na área comercial, e eu vejo isso acontecendo em várias, de várias formas no Hub. Até a forma de abrir um novo Impact Hub, eu acho isso muito legal. Eu queria que tu contasse um pouquinho como que funciona no Hub, até para despertar essa empreendedora para formas de fazer. Muito legal. É, a colaboração é um dos nossos valores, né? Junto com coragem e confiança, são as três coisas que todo maker, né? Ou todo funcionário do Impact Hub sabe, né? Da gente, e que a gente espera esse tipo de comportamento de cada um deles. Então, a colaboração é um desses. E o que a gente busca fazer, você falou antes, né, que era difícil e tal, é que tem vários métodos que podem nos ajudar também. Só que são coisas que, em geral, a gente não aprende nem na escola, nem no MBA, né? Então, é mais que existem esses métodos para como que a gente organiza e o que a gente colabora, o que a gente não colabora. No caso do Impact Hub, como é uma coisa muito central no nosso DNA de quem nós somos, a colaboração aparece em muitos momentos, desde o início. Eu vou contar duas histórias nossas aqui do Impact Hub Floripa que demonstram isso com muita clareza. Uma delas é o co-design, né? A co-criação do próprio espaço físico. Então, ao invés da gente contratar um arquiteto famoso, artista, assim, com as maiores referências e que pode criar uma sala Google aí para a gente, a gente faz um processo que é diferente, que é chamar os futuros usuários do próprio espaço físico e co-criar com eles o que que esse escritório, como é que esse escritório vai ser. E aí a gente sempre começa pensando juntos se o nosso maior potencial como empreendedores em conjunto for realizado, o que que acontece, né? O que que acontece nos negócios de cada um de nós? O que que acontece nas nossas relações? O que que acontece na nossa cidade? E aí é muito legal, porque o pessoal vai longe, né? E imagina realmente o que que pode acontecer se os nossos maiores sonhos se realizarem, tanto os individuais quanto os coletivos. E aí que vem a pergunta seguinte, qual que é o escritório, qual que é o ambiente de trabalho que mais favorece a criação desses sonhos? E aí só aí a gente faz a maquete. E os próprios participantes fazem, né? Mesmo não sendo arquitetos, a gente sai desse workshop com uma maquete que a gente usa lego, massinha de modelar, papel colorido, um monte de coisa e sai com a maquete de, olha, aqui eu preciso de um espaço de concentração e silêncio ou para fazer as minhas calls, aqui eu quero um espaço onde os empreendedores se esbarrem mesmo e troquem ideias e esse momento aconteça, aqui eu preciso de um espaço maior quando a gente for reunir a comunidade toda para fazer eventos e tal. E aí a gente vai desenhando os espaços dessa forma. Nesses últimos anos, a gente não só abriu esses quatro espaços, mas teve um outro que a gente abriu e fechou na pandemia e alguns que a gente expandiu várias vezes. Então a gente fez esse processo de co-design para nós, provavelmente mais de uma dezena de vezes e ainda para alguns clientes. E é muito legal que cada momento e cada grupo é diferente. Então não tem nenhum espaço que é igual ao outro e mesmo as intenções têm as suas variações, dependendo das pessoas que participam e dependendo do que acontece. E é muito bacana, porque quando a gente vê depois os visitantes vindo para o nosso espaço físico, tirando foto, postando as coisas, os espaços mais legais são sempre ideias que vieram das co-criações. Dos próprios membros. Dos próprios membros, dos próprios usuários do espaço. E aí um outro exemplo que eu acho que é bem interessante é que no início, quando a gente começou o Impact Hub, a gente precisava de um pouco menos de 200 mil reais para botar o primeiro negócio de pé. A gente já tinha feito alguns testes sem dinheiro, então no nosso caso a gente trabalha com conteúdo, com comunidade, com espaço, então a gente fez uns testes do negócio na parte de comunidade, da parte de conteúdo que não precisava de grandes investimentos, mas que para o espaço físico precisava. Então antes da gente assinar um contrato de aluguel e todas essas coisas, a gente fez uma série de testes e aí quando a gente estava pronto para assumir esse risco e tudo mais, a gente precisava captar esse dinheiro. O jeito mais comum da gente fazer isso ou é passar o chapéu com a família e com os amigos ou buscar um investidor anjo, mas na época estava surgindo e até era uma empresa que estava baseada no Impact Hub São Paulo, a possibilidade de fazer o equity crowdfunding ou o financiamento coletivo de ações do espaço. Então na prática como é que ele funcionava? Você colocava uma oferta e aí dizia, olha, eu troco X% da minha empresa por tanto dinheiro. A gente precisava captar cerca de 180 mil e fez então essa oferta para as pessoas que podiam investir a partir de mil reais. E isso também é super legal, porque em vez de a gente ter um investidor anjo que colocasse o 180, a gente teve 54 indivíduos e aí provavelmente várias de nós poderiam estar lá. Sim, eu compraria. Que colocaram a partir de mil reais então na ideia com a promessa de receber o retorno a partir de cinco anos depois. Muitos desses investidores continuam conosco e foi também um teste, nós somos a quarta empresa do Brasil e a primeira fora de São Paulo a fazer essa modalidade de levantamento de recursos e a gente decidiu apesar das incertezas da ferramenta e tudo mais do início dessa possibilidade porque tinha tudo a ver com os nossos valores. É um jeito de a gente botar a mão no bolso e acreditar com o nosso dinheiro apostar no que a gente acredita e no que a gente quer ver no mundo, né? Então foi muito legal. Para nós foi tanto uma forma de levantar o dinheiro que a gente precisava quanto uma forma de ir criando esse grupo de apoiadores que nos ajudaram não só com dinheiro mas de várias formas para a gente desenvolver o negócio depois. Quando a gente entra em um lugar e a gente está disposto ou disponível para aprender as formas diferentes de fazer eu acho que foi por isso que enriqueceu tanto a minha jornada tanto que com a ideia de cocriação a primeira vez que eu tive então assumir o meu posto dentro do Hub em outubro em janeiro eu chamei todos os fornecedores do Cia com essa ideia já que todo mundo fala de cocriação então eu vou cocriar e daí chamei todas as empresas foram 27 empresas aqui no Cia que faziam parte do nosso ecossistema de alguma forma ou tinham coffee ou serviço de equipamentos eles se beneficiavam quando o Impact Hub alugava uma sala porque a gente era obrigado a contratar algum desses serviços e daí coloquei todos eles numa sala e disse vamos cocriar o que seria a parceria desse ano de 2020 em janeiro eu não sabia o que ia acontecer só que foi esse momento foi essa relação que possibilitou que eu abrisse relacionamento com algumas pessoas que daqui a pouco foi o que a gente construiu de estúdio de evento híbrido e tudo que se deu depois então em janeiro houve essa conversa quando a pandemia enfim estourou eu tinha abri um relacionamento nada íntimo simplesmente a pessoa lembrou de mim e disse vou falar com aquela menina e me ligou foi bem assim que ela usou a referência aquela menina que achava que a gente estava no Google porque eu recebi várias críticas depois porque cada um falou de uma forma porque ela está achando nós somos tudo empresários de longa data botar gente aqui está achando que é Google e várias coisas assim mas foi aquilo que possibilitou ter um relacionamento e a gente fez o primeiro evento e a gente conseguiu ali nos dois anos da pandemia vender espaços para eventos onde a gente não tinha como colocar pessoas então estar aberta a olhar enfim a ver que é possível fazer a cocriação e adaptar porque cada um vai colocar sua autenticidade com certeza eu fiz do jeito que eu conseguia naquele momento e foi isso que abriu as portas para a gente ter hoje eventos UOU e tudo e o Mulheres UOU e todas as outras coisas apesar de que realmente amo o Impact Hub de todo meu coração eu queria te perguntar Gabi o que as mulheres que estão nos escutando sobre cocriação e às vezes ela está lá com um pequeno negócio ou começando como é que ela pode usar esses conceitos o que ela pode ela fazer hoje com um pequeno negócio dela pensando nisso no que o Hub usa cocriação sustentabilidade ou tantas outras coisas Depende muito de cada negócio e de cada empreendedora a gente tem um programa que já atendeu mais de 6 mil empreendedores 70% deles mulheres em todas as regiões brasileiras voltadas para micro empreendedores individuais e uma das grandes lições que a gente vê é um processo de aceleração que a gente fez foi utilizar todos esses conceitos mais modernos que tem de aceleração das empresas de tecnologia aplicados à necessidade e à linguagem do MEI do micro empreendedor do micro empreendedor e da micro empreendedora e em alguns casos inclusive com um recorte de vulnerabilidade social importante a gente atua em periferias em regiões do interior e também de forma online para empreendedores mais digitais também mas uma das coisas muito importantes é a gente entender que problema que a gente resolve por meio do nosso negócio de quem que é esse problema se o modelo que eu tenho para de pé então quanto eu recebo e quanto que eu gasto e se eu tiro o meu salário que diferença o negócio para de pé porque às vezes a gente nem para para fazer essa conta então são conceitos simples mas que fazem toda a diferença e eu acho que uma das lições mais recorrentes que os micro empreendedores e as micro empreendedoras obtêm participando do programa de aceleração é de que elas não precisam atender todo mundo que é bom você ter alguma alguma especialização eu vou dar um exemplo a gente recentemente teve um casal de fotógrafos que participou da aceleradora o salto que é a aceleradora de micro empreendedores e no início do programa eles se perguntavam mas você tira foto do que? ah não qualquer coisa de foto para empresa foto 3x4 casamento qualquer coisa onde me chamam eu vou mas o que acontecia é que eles não eram referência para ninguém não dava para pensar num ponto ou um não ponto ou vou conversar nas redes sociais vou conversar com quem e tudo mais e aí eles tinham tido recentemente uma série de três estúdios assim momentos de fotografia ou eventos para pessoas da terceira idade e aí eles resolveram se especializar nisso em fotos de família com pessoas idosas bodas de ouro aniversário de 90 anos e tal e aí eles criaram todo o portfólio deles as redes sociais pegaram as recomendações pediram recomendações de um cliente para o outro pensando nesse público e assim eles se tornaram diferentes conseguiram ter um preço diferenciado recomendação de um cliente para o outro e assim por diante eu teria inúmeros exemplos desse desse tipo voltados para alimentação para serviços gerais para beleza com empreendedores de vários tamanhos eu acho que a lição é quando a gente tem um pequeno negócio a gente não precisa atingir todo mundo a gente precisa ter uma base de clientes satisfeitos que nos recomenda de preferência recorrentes e com um perfil definido ou buscar isso eu consigo entender o porquê não porque dá muito medo quando a gente escolhe uma coisa a gente está com medo de errar mas será que eram os idosos mesmo será que no casamento não se tem mais dinheiro e essa escolha porque daí tu abre mão de todas as outras e tu é como se o medo está ali não vou conseguir o dinheiro que eu espero o sucesso que eu estou procurando se eu me nichar totalmente é uma estratégia mas eu consigo entender o porquê existe tanto medo nessa empreendedora isso é muito interessante o ponto que você traz porque eu acho que tem uma ressignificação para a gente fazer até da nossa carreira da nossa vida desde quando a gente escolhe que curso que a gente vai fazer na universidade porque aí é a mesma coisa vou fazer isso eu por exemplo fiz direito na universidade não atuo na área desde sempre fiz a prova da OAB mas sempre fui trabalhar com negócios com gestão que era a coisa que eu mais gostava e hoje enfim tenho pouco contato com a área e a vida da gente a carreira da gente vai se reinventando e o negócio não é diferente então se eu escolho os velhinhos aqui no nosso exemplo e eu começo a ver que daqui a pouco o velhinho também vou na festa de criança e que esse é um nicho melhor eu posso mudar eu não estou preso para o resto da vida para a decisão que eu tomei mas a gente dar o passo e a gente começar é muito importante acho que essa é uma dica aí talvez para as pessoas que estão se sentindo um pouco paralisadas o que eu vou fazer vou colocar o negócio A o negócio B vou escolher o público A o público B escolhe um qual que é o seu melhor palpite nesse momento se você faz a conta se você pensa no que você mais tem vontade de fazer e aí são as duas coisas juntas o que faz mais sentido e começa e aí vivendo a gente vai aprender o que não dá para ficar paralisado então comece dê o passo é uma coisa muito importante sabendo que a vida por decisão nossa ou por necessidade do que vai acontecer vai mudar tudo muitas vezes Gabi sabe que eu fiquei com vontade de te perguntar qual que foi o teu maior desafio assim vivendo nessa vida empreendedora que tu diz assim aqui eu pensei que ia dar tudo errado ou que eu não ia conseguir seguir tu consegue essa foi de surpresa não tem problema olha para mim é meio clichê mas o maior desafio é fazer as escolhas e botar os limites no que se refere ao tamanho do trabalho na vida da gente e o tamanho da família e principalmente da dedicação aos filhos no negócio eu tive vários momentos não muito simples a pandemia para a gente certamente foi um momento super delicado que o nosso modelo de negócio de ter turmas de empreendedores participando de programas e ter espaços de co-working e colaboração ele depende de aglomeração então quando surgiu a pandemia foi uma ameaça enorme e tudo mais e não foi fácil eu poderia dar outros exemplos assim no início mesmo a gente enfim eu tinha o meu carrinho lá e a gente entra em você assina um contrato de aluguel e aí o seu patrimônio pessoal garante o do negócio quando você não tem ainda então tem muitas decisões assim que não foram tão simples mas eu acho que a mais a que eu me debato mais e que volta de diferentes formas é um pouco essa qual que é o é o tamanho de cada coisa dentro da vida da gente e como como colocar os limites sim tu tem um bebezinho né Gabi eu tenho um filho de nove anos eu tenho um filho de três e tenho uma na barriga sério eu não sabia que tu tava grávida é tô grávida de vinte e uma semanas já nossa já passei da metade que desafio gente não sei eu não posso falar sobre esse assunto que o Cadu nem me aguenta mais de tanto que ele já ouviu sobre maternidade mas nossa que legal é uma irmãzinha então exatamente o mundo vai ser um pouco rosa agora tenho dois guris e tá chegando a menina eu acho que isso que tu falou tem total sentido ainda mais quando a gente é empresária empreendedora né não sei qual é a nomenclatura que você se dá né o que você acha que é pertencente existe uma diferença entre ser empreendedora e ser empresária mas a gente não se acha empresária não se acha empreendedora definir o tamanho que as coisas tem na vida realmente é um grande desafio porque o teu crescimento também passa pela quantidade de trabalho de energia que tu tá disposta a colocar então talvez os meus negócios os nossos negócios eles seriam maiores ou cresceriam mais rápido se a gente desse ainda mais foco né e definir esse tamanho definir qual é a prioridade em detrimento né porque a escolha né se eu escolho estar aqui eu escolho estar perdendo a tarde toda com o meu filho né e eu não estou vendo uma fase da vida dele é realmente muito difícil é é isso eu acho que esse é um outro um outro tema enorme né e todos nós que somos pais mas principalmente as mães passam muito por esses por esses dilemas no meu caso o trabalho sempre teve um espaço muito importante né muito grande assim principalmente antes de eu ser mãe então eu era aquela pessoa que estava sempre estudando que trabalhava até mais tarde que sempre fez isso com muita alegria e com com muito prazer e e quando e quando eu comecei o Impact Hub eu já era mãe né o Max tinha um ano e e aí a gente estava todo nesse nesse momento de botar as coisas em pé então um lado bom da gente empreender é a flexibilidade a gente costuma ter mais flexibilidade do que teria no trabalho convencional né apesar que isso também mudou muito com a pandemia né em alguns lugares né mas o outro lado é que você tem total responsabilidade né não é culpa de ninguém se a coisa der certo se não der e tal mas é sua porque você que está botando as coisas de pé e no meu caso o que que eu sinto eu sinto que bom se eu for agora para uma conversa mais profunda a sensação que eu tenho é que um pouco desse dessa mochilinha digamos assim desse pacote que tem a ver com estratégia com empresa com gestão com liderança eu acho que eu trouxe de algum lugar já sabe é uma coisa que eu faço com naturalidade com alegria e eu acho que a minha tarefa nesse mundo nessa vida tem muito a ver com colaboração com cuidado com a maternidade e eu sou muito feliz que eu consigo juntar essas duas coisas no meu trabalho atual e que os meus filhos me convidam todos os dias a praticar essa coisa que eu preciso aprender e eu não tenho dúvidas de que eu sou uma pessoa muito melhor por causa deles de ter passado por uma série de reflexões de experiência essa coisa do cuidado e isso também reverbera na empresa quando você traz o teu depoimento de como é que foi a tua experiência como funcionária no Impact Hub ele tem muito mais a ver com essas qualidades dos relacionamentos do cuidado e tal do que com as qualidades de uma gestão incrível um crescimento não que as duas coisas não possam andar juntas mas eu não tenho dúvida que também contribui e comparar algo que é com algo que poderia ser é sempre uma tarefa ingrata porque a gente sempre pode achar que seria diferente então eu mesma quando eu comparo com outros empreendedores com outros Impact Hubs eu consigo ver nossa nisso a gente se destacou nisso a gente é maior nisso foi muito bem sucedido e tal mas aí se você muda o referencial puxa mas talvez pudesse ter sido maior ou melhor e tal mas você nunca sabe como teria sido se você tivesse tomado a decisão diferente então eu acho que o segredo se é que tem algum é a gente estar confiante da decisão que a gente está tomando em cada um dos momentos que é a melhor decisão que a gente consegue tomar com aquelas informações e com aquele contexto e o momento de vida que a gente está exatamente e acolher aceitar né tudo que vem na sequência essa palavra também foi muito aprendida no Impact Hubs é acolhimento Gabi pra gente fechar aqui que eu não quero estourar o teu tempo e honrar se tu puder deixar talvez um recado pra essa mulher que empreende ela está ansiosa por ter resultados ela talvez está nessa questão de divisão de tempo se sentindo culpada por N questões o que que tu pode falar de uma CEO global né que chique né gente uma CEO que cuida de uma empresa que tem esse peso né que tem essa responsabilidade aí no mundo de deixar ainda o mundo melhor né com certeza o que que tu poderia falar pra essa empreendedora olha nesse contexto que você traz é eu acho que um grande ponto é foco não querer resolver tudo ao mesmo tempo então no negócio o que que é o mais importante que eu preciso fazer agora a outra coisa é o que a gente citou há pouco assim de não se paralisar de dar os passos então né o que é mais importante pra eu fazer agora é isso como é que eu faço como é que eu faço e aprendo e evoluo e tá em paz com essa decisão qualquer que ela seja é da divisão de tempo que você escolher que funciona pra você nesse momento se são duas horas por dia quatro ou dez você que vai saber o que que é mais importante nesse momento é com né o seu filho sua filha com a a conjunção familiar também que tem e aí é tentar fazer o melhor nessas nessas divisões né que foram combinadas com o que você tem nesse momento né e levar com leveza essa decisão né tipo essa é a minha decisão pra esse momento baseado em tudo que eu tenho Gabi muito obrigado por tudo pelo coração aberto por estar sempre disposta disponível tenho certeza que é uma porta de entrada pras pessoas conhecerem ainda mais o Impact Hub e não só a empresa né mas essa ideia de ser uma empresa que olha assim pro negócio olha assim pro lucro mas olha assim também pras pessoas e pro mundo né porque a gente precisa dessas duas coisas pra continuar com os projetos com os sonhos e com a vida muito obrigado obrigada pelo convite de novo e até o próximo podcast cash cash